Bom, hoje eu vou entrevistar o Gabriel Delena na condição de secretário municipal de segurança pública, né? Ele está aqui sempre na TV dando notícias policiais, mas hoje a entrevista é na condição de secretário de segurança pública que foi renomeado agora essa semana e já está com planos para o presente e para o futuro, é isso, Gabriel? É isso mesmo, Cida. A nossa preocupação agora, nessa época, a gente sabe que é com a pandemia, né? Que está atingindo todo o nosso planeta e a preocupação maior aqui em Mococa hoje é com a Praça da Cidadania, o campo do rádio, onde as pessoas estão aos finais de semana se aglomerando nas praças públicas. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a realizar a fiscalização do uso da máscara. A gente não pode proibir as pessoas do ir e vir, né? Porque até agora não existe nada que proíba isso. Mas que a pessoa respeite, use a máscara e esteja acompanhando aí todas as leis que existem hoje, os decretos do nosso Estado. Eu vi uma crítica esses dias que tinha o carro da guarda lá no campo do rádio e não tinha ninguém em volta. É porque o carro estava lá, né? É, exatamente. Ali, o campo do rádio foi um pedido, uma solicitação da promotoria. Porque as pessoas costumam parar ali para tomar uma cerveja, mas a promotoria, seguindo o decreto do governador do Estado, ela solicitou para que a guarda fizesse ponto de estacionamento para coibir para que as pessoas não cheguem ali. E realmente a guarda estava sozinha no campo do rádio por conta disso, para que não aglomerassem pessoas, carros no local. E nas quadras da cidadania, o que vocês vão fazer? Nas quadras da cidadania, o grande problema é os sábados e domingos, que o pessoal costuma sentar ali no palco da cidadania, tomar uma cerveja, ligar o som do carro. E existem muitas denúncias e reclamações que chegaram até a guarda municipal. E a partir deste sábado e deste domingo, nós iremos interditar ali a via, para que nenhum carro chegue até o local, para que nenhuma pessoa chegue até ali e sente e utilize daquele espaço para fazer uma festa. Agora, eu vi reclamações também nas redes sociais de crianças que se machucam depois desses encontros por causa de caco de vidro e tudo mais. A gente sabe que o pessoal utiliza ali para fazer o uso de bebida alcoólica. E acaba deixando a garrafa e acaba estragando, quebrando a garrafa, né? E as crianças acabam se machucando neste local. Então, por isso, a gente vai intensificar esse patrulhamento. A gente vai fazer junto com o departamento de trânsito, o Jorge, que está à frente do departamento de trânsito. A gente vai fechar aquelas ruas ali das quadras da cidadania, para que as pessoas não estacionem no local. A gente vai até pedir a colaboração da população, né? Para que as pessoas se conscientizem, porque a gente está tentando cuidar da saúde das pessoas. Então, este final de semana será interditado aquele espaço ali. Mas você já está com outro plano, em parceria com o pessoal da saúde. É, quando o doutor Felipe assumiu, o primeiro pedido dele é que a gente controlasse as entradas da cidade, como já acontece em todas as cidades da nossa região. Só mococa que não acontece isso. Então, nós já sentamos com a diretora do departamento de saúde, a Daniane, e já alinhamos para começar a realizar o fechamento, o controle das entradas da cidade, para que as pessoas sejam ali, medida a febre, vai ter o pessoal da saúde, aguarda dando suporte, para que a gente saiba quem está entrando no nosso município. Muito bem. Então, por enquanto, o apelo do secretário é que vocês, se forem sair, se forem às quadras, se forem às praças, estejam somente para passear, porque vai ter uma fiscalização intensificada. Exatamente. A gente é cobrado, e a gente tem essa obrigação de fiscalizar o uso da máscara, a gente perde a conscientização. A gente sabe que o pessoal está cansado de ficar em casa, mas que olhe pelos outros. A gente está vendo o número, os casos estão aumentando. O doutor Felipe é médico, ele tem essa preocupação com as pessoas, então ele pediu para que a gente atuasse na fiscalização e orientação da comunidade. Muito bem, parabéns. Então está feito o aviso. Obrigado. Obrigado.